Uma gestante entrou em trabalho de parto e foi socorrida por bombeiros e equipe aérea da Polícia Militar aqui no leste de Minas, né? Jéssica Cristina mora no distrito de Cuiaté Velho, ali na região de Conselheiro Pena, né? E estava com 34 semanas de gestação por conta do rompimento da ponte que liga o distrito à cidade. Não era possível deslocamento pela estrada, né? Aí é que entrou o Pegasus, né? O helicóptero Pegasus pousou na Feira da Paz aqui em Governador Valadares, onde estavam as ambulâncias do SAMU e dos bombeiros, né? Que, claro, estabilizaram a gestante e aí ela foi conduzida para o Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. Mais uma vez a turma do SAMU brilhando aí, né? Dessa vez com o apoio do Pegasus, né? A turma do Pegasus aí, né? Essa aeronave é muito útil, né? Muito útil. Ele já salvou a vida de muita gente. Um abraço para os guerreiros lá do Pegasus, estão sempre acompanhando a gente lá no aeroporto, né? Quando não estão em ocorrência, naturalmente, né?